Quem é que adivinha onde é que nós estamos? Os conhecedores da zona sabem perfeitamente que isto aqui é a Ponto de Miserela Mais como vira para o Ponto do Diabo Exatamente, icónica É engraçado que tanto eu como o meu pai que está aqui nós estamos fartos de andar aqui à volta e nunca passámos aqui nem sequer sabíamos que existir, que a verdade seja dita e tivemos aqui a amabilidade do Pedro de nos dizer não, vocês vão ter que fazer aqui um trek em que vamos passar ali na Ponto de Miserela e aqui estamos De resto, como é que aqui chegámos e o que é que nos aguardou fiquem aí para ver tudo, até já! E aí 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 Ahahahah Não é melhor Ele é melhor Não é melhor Não é melhor Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai Jesus, é o mesmo cagaste agora. Foi cuspida para aquela terra. Vamos lá. Vamos lá. Estas paisagens. Que incrível. O que eu gosto é listo. O que eu gosto é de perra. 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 O que é? Isto não há descanso. Sempre a balanha no corpo e na alta. O que eu gosto é de perra. O que eu gosto é de perra. Já os braços seja dito. Eu só consigo falar. É porque não estou assim. Estou a ser tanto um limite quanto isso. O que eu gosto é de perra. O que eu gosto é de perra. Tudo bem.